E aí galera, hoje é pra mais um vídeo e hoje estou aqui para ensinar como construir um cemitério. Se quiser qualquer coisa já deixa o seu like e se inscreva. E veja os outros vídeos do canal, onde eu ensino a construir esse templo aqui em japonês. Que ficou assim. Mas então vamos lá. Hoje iremos ou vou construir um cemitério. Para isso usaremos. Tizolos de pedra com musgo, um domicílio, tizolos de pedra rachados, pedra de musgo, escada de pedra, placa de carvalho, grade de ferro, muro de tizolos de pedra, muro de tizolos de pedra com musgo. Mas agora vamos começar. A gente vai usar essa dana para fazer bem o chão no cemitério. A gente vai arrumar o chão, a gente vai até colocar uns enfeites depois. E a gente vai usar esse tamanho do cemitério. Se você quiser você pode fazer maior, sei lá. Mas o meu vai ser desse tamanho aqui. Vai ser um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, nove, doze. Doze, 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 doze por seis, pra não ficar muito grande. Mas agora vamos lá. Descendo. A gente vai deixar ele mais ou menos assim. A gente vai aumentar mais. Vamos deixar mais ou menos assim. Eu dropei o bloco aqui. Tá, mas é pra ficar mais ou menos assim. Até quebrar mais um bloco. Vamos lá. Assim está o nosso cemitério. Né. Tem que quebrar aqui também. A gente vai expundir um pouquinho mais agora. Agora que está assim. A gente vai preencher tudo isso aqui com blocos. Cus de... Missílio. Lembrando, você pode fazer como você quiser. Não estou falando que é pra você fazer assim, tá? Se você quiser, você pode fazer ele todo com... Vamos lá. Os enfeites que a gente vai colocar não vai ser tão simples assim, porque vai ser tipo uma terra, a mesma. Essa aqui é só para ficar bonita. Assim está o quadrado do nosso cemitério. Agora a gente vai preencher aqui do lado, com alguns blocos e tal. Eu faço assim, porque assim parece que pelo menos mais um cemitério antigo. Agora a gente vai ter que conferir aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vamos quebrar aqui. Quebrando aqui a gente vai fazer assim galera. E a gente vai colocar essa parte aqui. E vai ficar assim. Depois disso vocês vão fazer assim. Colocar essa gradezinha aqui. E nos cantos esse bloco, ou um bloco de pedra qualquer. E vamos continuar fazendo. Do que as coisas. E quando estiver assim. Vocês vão vir aqui. Vocês vão continuar né. E quando estiver assim. Vamos deixar as grades para depois. Porque daí fica melhor. A gente vai pôr aqui. Nessa. Espera. Tô errando tudo. Tô errando tudo. Vai ficar mais ou menos assim o cemitério. E aqui a gente também vai pôr. Mas antes eu quero só fazer um negócio aqui. Para a gente não esquecer. E não vai dar. Galera vai ser assim mesmo. E o cemitério vai ficar. Aqui tá a entrada do cemitério. Depois disso a gente vai colocar um bloco aqui. Aqui. E faz a mesma coisa. Vai ficar mais ou menos assim. Agora a gente vai colocar as grades. Assim. Agora que a gente não vai mais exatando os blocos, a gente vai fazer um buraco, alguns buracos aqui. Não, aqui a gente vai deixar dois espaços, vai ficar assim, a gente vai pôr uma escada de costas e a gente coloca um nome qualquer aqui, como João. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa, aqui a gente dá dois espaços, mesma coisa. Até tem uns que não vão ter nada dentro e a gente vai pegar essa coisa aqui, aqui a gente vai guardar no inventário. Agora a gente quebra alguns blocos e coloca esse aqui. Pode não ficar só a mesma coisa. E a gente vai colocar o bloco de coisa aqui. Quase fica isso mesmo. E aí E no lugar vai ficar mais bonito de noite. E aqui a gente vai procurar a terra aqui. Vamos ver se a gente vai achar ou não. Vamos pegar o vaso. Por aqui, vamos mudar esses itens aqui. Vai ficar mais ou menos assim. O vaso de flores. E a gente vai pegar algumas flores. Aqui a poça vermelha. Assim. E a gente vai pegar essa luz aqui. E aí. E aí. E aí galera. Eu vou deixar todas as coisas assim mesmo, eu acho. Para você que você se pôr de flor. Ou coisa. Hum. Essas terras ali. Essa terra aqui. A de pozo. Mas bem. O que é que faz né. Bem. Eu só vou pôr aí nos súmulos. Vamos tampar aqui. Galera. Se você quer um vídeo que eu ensinando a fazer uma mansão. Esse vídeo tem que chegar a 10 likes. mais. Bem. Então aqui a gente vai colocar mais um. Aqui a gente coloca a florzinha. Como se tivesse morrido hoje. Aqui a gente coloca. Quer dizer. Aqui a gente coloca a luz. Aqui a gente vai pegar a pedra, aquela escada lá e a placa. A gente vai deixar esse aqui com madeira. Vamos pegar essa na... A gente vai pegar a pedra. A gente vai pegar a pedra. A gente vai pegar a pedra. 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 E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E aí 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 E aí